Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje, aula de número 131, nós vamos falar sobre um assunto bem importante, hein? A importância da água para o mundo animal, né? A Pro colocou aqui uma ilustração na capa do slide, né? A Pro colocou passeando ali com o Flamengo, né? Então a gente vai falar sobre essa água, por que ela é importante para o mundo animal, né? Quem é que faz parte desse mundo animal, você sabe? Pois é, a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Na nossa aula de ciências humanas. E a gente vai utilizar como referência esse livro aqui, ó, O Mundinho Azul, de Ingrid Bissemeyer-Bellinghausen. A gente já leu um livro dela aqui, ela trabalha muito com esses assuntos voltados para a humanidade, né? Voltados para os direitos humanos. E a água é um direito humano, vocês sabiam disso? Que está na lei, né? Na ONU, né? Tem lá uma lei nos direitos humanos que fala sobre isso, que todo ser humano tem direito à água. Sabia? A gente vai ver aqui que, apesar dessa lei existir, nem todo mundo tem acesso à água. Vocês sabiam disso? Pois é, né? A gente vai lá tão facinho, né? A gente vai abrir a torneira, o chuveiro, e sai a aguinha facinho, né? Mas tem pessoas, tem seres humanos aí no mundo que não tem acesso à água na torneira, não tem acesso à água limpinha, que pode beber, né? Tem que procurar sair em busca de água aí ou esperar, né? Que cheguem doações. Aqui ainda no Brasil ainda tem regiões, né? Que ainda tem... A gente sofre com a seca, né? Que quase não chove, tem pouca água. E, infelizmente, isso é um desrespeito ao direito dos seres humanos, tá bom? Então, a gente vai começar a ler esse livro. Esse livro aqui, ele, vocês podem encontrar aí na biblioteca da escola de vocês, na biblioteca de classe. Podem aí pedir a pró de vocês para mostrar a vocês, né? Pegar emprestado na biblioteca. Lembrando de ter todo o cuidado com o livro, não fazer orelha aqui, ó. Então, ter todo o cuidado na hora de folhear o livro de vocês, tá joia? Vamos lá. O mundinho azul. Venha conhecer o mundinho, um planeta muito especial. Que pode até ser chamado de planeta azul. Visto a distância, lá está ele no espaço, uma gigante esfera azul. Essa é a cor dos seus oceanos, que cobrem quase todo o mundinho. Olha, quando as gotas que formam as nuvens ficam pesadas demais para flutuar, elas caem em forma de chuva. Esse é o ciclo da água no mundinho. Chuvendo, a água vai para o rio, para o mar. Ó, o calor do sol evapora, transforma em nuvem e acontece tudo de novo. No mundinho, vivem homenzinhos que sabem a importância da água para a vida. Por isso, eles cuidam dos mares, lagos e rios. Olha só, mares, lagos e rios. Apesar de o mundinho ter tanta água, a maior parte dela é salgada. Pois existem mais oceanos do que lagos e rios. Olha só. Assim, a água doce é escassa, o que preocupa os homenzinhos. Olha a quantidade de água salgada e a quantidade de água doce. A água doce não pode faltar, porque a gente faz o que com ela? Tomar banho, beber, preparar alimentos, lavar a mão. Ela é usada para muitas coisas. Para beber, lavar as mãos, tomar banho, escovar os dentes, cozinhar, lavar as frutas, regar as plantas e tantas outras coisas. A água é uma grande amiga. Sem ela, não há vida. Beber água, lavar verduras, tomar banho, lavar a roupa, dar descarga, cozinhar, lavar os legumes, tomar banho. E aí, por aí vai. Os homenzinhos precisam dela o tempo todo, desde quando acordam até a hora em que vão dormir. Para limpar a casa, lavar as mãos, regar as plantas, escovar os dentes, lavar o carro, limpeza da casa. Os homenzinhos seguem duas regras importantes. Primeira, não desperdiçar água. Todos economizam em qualquer lugar. Nas casas, nas escolas, no trabalho, nos parques. Nada de torneira, se engano, água sem parar. Segunda, a segunda coisa, não poluir o meio ambiente. Lixo é para ser jogado no lixo, na lixeira. Nada de jogar lixo no chão, nos rios. Deixar o lixo à toa. Nas praias, o lixo de quem está de férias vai para o cesto. As crianças também colaboram. Todos respeitam o mar e a sua biodiversidade. Olha só. Cheio de animais, espécies, de animais marinhos lá no mar. Os homenzinhos sempre agradecem ao mundinho e dizem felizes. O que será que eles dizem? Viva a água do mundinho. Aqui vem o do orçário. Olha o que cada palavra significa. Sugestão de sites para vocês fazerem pesquisas. E aqui a autora. A Ingrid, tá bom? Olha só. Gostaram do livro? Esse aqui, deixa eu interromper aqui para mostrar para vocês. Olha só o mundinho azul. De que mundinho será que Ingrid está falando? Que mundinho será esse aqui? Que mundinho será? Será que vocês conhecem esse mundinho? Quem é que vive nesse mundinho? Será que são os homenzinhos da história? Quem será que vive nesse mundinho? Somos nós, você, eu, sua família, minha família. Nós vivemos nesse mundinho azul que é o planeta Terra. Que apesar desse nome, planeta Terra, ele tem mais água. A prova vai mostrar para vocês aqui. Ele é visto por fora. Tem muita água. Parece ter muita água. Vamos lá. A prova vai compartilhar aqui para vocês verem. Tá bom? E aí o texto, né, ele foi importante que ele vai conversando com a gente sobre algumas questões que a prova vai mostrar para vocês aqui agora. Olha só. Se a gente pudesse olhar a Terra lá de cima, né, lá do espaço, a gente ia ver uma grande esfera, né, uma grande, quase uma bola, né? Azul. É porque o mar toma conta de quase todo o planeta. Olha só esse azulzinho aqui, ó. Isso aqui é uma imagem da Terra, né? A passagem das fases da Lua, né? O reflexo, a sombra da Lua na Terra. E a gente está vendo aqui as cores, ó. Azul, muito azul. E é como no livro falou. Se a gente visse lá no espaço, a gente ia ver uma grande bola azul, né, flutuando no espaço. Porque, olha só, o nosso planeta Terra, né, ele tem 97% de água do mar, né? Que é uma água que a gente não bebe. Vocês sabiam disso? Que a gente não consegue beber água do mar? Porque ela é estalgada, né? Ela não é própria para a gente beber, né? 2,5% de água doce do mundo. Olha só, esse pedacinho aqui, ó, do... Deixa eu ativar aqui. Só esse pequeno pedaço aqui, ó, é de água doce, só que é uma água congelada. Né? Que também a gente não consegue beber. Só o que a gente consegue, ó, que o ser humano tem para beber no planeta Terra é esse pedacinho aqui, ó, que é meio por cento de água potável. O que é isso, Pró? De água disponível, né? De água boa para a gente beber. Certo? Então, apesar da gente olhar o planeta Terra no espaço, a gente vê, ah, é o planeta água. Só que ele, nem toda água que tem no planeta Terra a gente consegue beber. E a água que a gente consome, a gente precisa ter todo um cuidado com ela para não desperdiçar, né? E a gente vai conversar aqui agora um pouco mais sobre isso, né? E aí a gente resgata, né? A gente lembra que a gente já conversou sobre isso, né? De que do quanto a água é importante para nós seres vivos, né? Para os animais, para a natureza como um todo. E aí essa imagem aqui é bem interessante, ó, porque ela mostra, né? O quanto de água tem nos seres vivos, né? Então, no cachorrinho aqui, ó, quase o cachorrinho todo é feito de água. Então, ele precisa também de água para se manter vivo. Olha só o quanto de água que tem na árvore, ó, quase ela toda. O passarinho também, ó, o tanto de água que tem no corpo dele. A menininha, então, ó, quase a menininha toda, né? É composta de água. O peixinho aqui, ó, só na nadadeirinha dele ficou para fora, né? Então, para a gente ver o quanto que a água é importante para a gente, né? É importante para manter a nossa vida, né? Então, olha só, a água é muito importante para a vida dos animais. Pois eles dependem dela para respirar, né? Então, a água permite. A água que está dentro do nosso organismo, né? Nos permite respirar, estarmos vivos, né? Também nos permite fazer a digestão dos alimentos, né? Quando você come, né? A água que tem no seu organismo, ela vai formando ali, ó, vai ajudando o seu organismo a digerir, né? Aqueles alimentos e levar energia para o seu corpo. Também é importante para a gente se reproduzir, né? Para manter os filhinhos, né? Para a gente crescer forte e saudável. Então, a água é muito importante para a nossa vida. Não só, né, como o livro do Mundinho falou, né? Que a gente tem, ó, a gente precisa da água para fazer nossas atividades, né? Do dia a dia. Nossas atividades, ó, físicas. Nossas atividades biológicas, né? Como beber, tomar banho. A gente não precisa da água só para essas coisas, não. A gente precisa da água para muito mais coisas. Para manter o nosso corpo em funcionamento, né? Imagina que nosso corpo fosse um carro, né? Um automóvel. O automóvel, para funcionar, ele precisa da água. Ou, da água não, da gasolina, né? Do combustível. Nosso corpo, para funcionar, ele precisa da água, né? Para ele ter energia para funcionar, né? O nosso meio ambiente, ele também precisa dessa água para ele funcionar e funcionar bem. Tá certo? E aí a Pró trouxe aqui, ó, mais uma vez essa imagem para a gente ver, né? O quanto que a água é essencial para a nossa vida. Certo? Tanto é que hoje, né? Os cientistas, eles buscam meios do ser humano sobreviver lá em Marte, né? Porque o planeta Terra, os cientistas dizem que se o ser humano continuar destruindo a natureza, né? Pode ser que chegue um tempo em que a gente não consiga mais viver na Terra, porque não vai ter água, não vai ter um ar bom para a gente respirar. E aí eles procuram água em Marte, né? Para a gente conseguir o ser humano, né? A raça humana conseguir sobreviver lá, né? Em Marte. E aí a gente só consegue sobreviver onde tem água, né? Até então eles estão procurando aí, pesquisando, né? Para ver se acha água em Marte. Por enquanto, né? Que a gente está aqui, a gente tem que cuidar da água agora, né? Aqui na Terra, né? Cuidar do nosso planeta, né? Do nosso clima. Para a gente não sofrer as consequências, que são bem ruins. Olha só. Isso aqui tudo, ó, do corpo de um adulto é composto de água. Ou seja, mais de 65%. Imagine, do total de 100, né? A gente precisa de 65% de água no nosso corpo humano, tá bom? E também os vegetais, né? Eles precisam de água para sobreviver. Os animais que vivem no mar, né? Eles precisam de uma água e uma água boa para viver, né? Pode ser uma água suja. Aí a Pró pesquisou essa imagem. Olha só, gente. Vocês conhecem esse planeta aí? É o planeta Terra. Só que aqui, ó, os cientistas, eles fizeram, mexeram nessa imagem aí no computador. Eles fizeram uma simulação, né? Tirando toda a água do planeta. E aí ficou, ó, só a crosta da Terra. E aí só isso aqui, ó, é de água boa para a gente beber. Olha só o tantinho de água, né? Então, esse tantinho de água aqui que a gente tem para consumir. E todos os seres humanos do planeta tem para consumir. A gente tem que cuidar desse pouquinho de água, tá bom? Olha só que imagem, né? É interessante. Diferente daquela imagem, ó. Deixa eu ver se consegue voltar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Toda cheia de água. E a outra só com a quantidade de água boa para nós seres humanos consumir. Tá bom? Então, é um pouquinho de água e a gente tem que cuidar dela. E aí é um desafio para as gerações que estão vindo aí agora para vocês, né? Futuros cientistas, para a gente preservar o nosso planeta. Tá bom? E a gente precisa cuidar do nosso planeta Terra, né? Por diversos motivos, né? Aqui, ó, que lindo, né? Essa estrutura. E a PRO quer fazer esse conflito para você. Você pode fazer uma ilustração aí do planeta Terra. Você pode fazer um vídeo, né? Conscientizando as pessoas da importância da água, né? E a gente precisa conscientizar as pessoas, né? Que a gente precisa economizar a água o máximo que a gente puder, né? Então, se for lavar a bicicleta aí, ao invés de lavar com a torneirinha lá ligada, com a mangueira ligada, lava com balde, né? Então, banheiro também, tem gente que gosta de abrir aí a torneira e deixar a água vazando? Não. Bota no balde uma quantidade, né? Então, a gente tem que economizar em casa o quanto que a gente puder, né? Também, outra forma que a gente precisa fazer, né? É evitar jogar o lixo no chão. Porque esse lixo, a gente já viu na aula sobre o lixo, né? Que ele é levado, quando chove, ele é levado para o rio, levado para o mar. E isso polui, né? A água polui o ambiente em que os animais aquáticos vivem, né? Mas será que só fechar a torneirinha, né? Será que só economizar água é suficiente, né? Será que só você, se você só fizer isso, é suficiente? A gente sabe que se cada um fizer um pouquinho, é legal, mas não é o suficiente, né? A gente vê aqui, fazendo uma pesquisa para vocês, né? Que a nossa água, a água do mundo, ela é muito gasta, não pela gente, eu, você. É mais gasta, né? Por empresas como indústrias, né? Indústrias e pessoas, né? Empresas que fazem plantações, assim, na agricultura, né? Que a gente utiliza para comer, né? Essas coisas aqui. Mas a gente tem que ter esse cuidado, né? Para não desperdiçar água. E o pior é que essa água daqui, ela não é reutilizada, porque muitos desses agricultores, eles usam pesticida, né? Eles usam produtos químicos, fertilizantes. E essa água, né? Que sobra aí, ela não é reutilizada, né? Porque ela está contaminada. Então, olha só. A gente, né? De toda a água que tem no mundo, a gente, nós somos responsáveis só por esse... 10%, ó, esse pedacinho aqui da fatia da pizza, ó, é o que a gente consome de água. Esse azul aqui é o que a indústria, né? A indústria que faz o celular, o carro, né? Que faz aí a roupa. Essa indústria aqui, ó, consome 20% da água. Então, duas vezes mais do que a gente, né? Pessoas comuns, né? E a agricultura, ó. A agricultura, junto com a pecuária, ela consome 70%. Então, olha o tanto de pizza, olha o gráfico aqui. O rosa está bem maior, né? Ou seja, a gente precisa também conscientizar, né? Os agricultores, as indústrias de que eles também precisam economizar e cuidar da água. Porque senão ela pode acabar. Tá joia? E aí, como a Pró falou com vocês, né? Do livro aqui, da Ingrid, né? Que ela, ela... Essa é uma autora que ela sempre fala sobre os direitos dos seres humanos, né? Ela, ela fala, né? Que é um direito do ser humano ter acesso a esse recurso natural que é a água, mas ainda tem pessoas que não têm água tratada em suas casas, né? E aí, a Pró colocou essa imagem desse menino tendo que ir buscar água, né? Quantos... A Pró, antigamente, né? Era muito comum aqui na sociedade ainda... Hoje a gente já conseguiu. Muitas pessoas já têm água encanada. Mas ainda é uma realidade do mundo, né? De pessoas que não têm água encanada por diversos motivos. Tanto pelo clima, né? De ser seca. E também porque as pessoas, ó... Querem governar aquela região que tem água e aí entram guerras e aí não conseguem a água pra todo mundo, né? Olha só aqui. Essa região aqui, ó. É lá no Oriente Médio. Onde é que fica isso, Pró? Lá perto da... Na África, tá certo? Aquela região do Egito. Então, aqui, ó. As pessoas tendo que ir procurar água porque não conseguem achar, né? Então, se você tem água aí na sua torneira, né? Valorize essa água, cuide dela, economize. Nem pro animal, ó, tá tendo, né? Então, apesar desses animais que guardam água, lá é muito difícil encontrar água encanada, tá bom? Então, falta água, falta com bastante frequência. Eles não conseguem ter cuidado com a higiene, né? Então, adoece muito mais fácil, né? Eles não conseguem cuidar bem da saúde porque não conseguem ter uma boa higiene. E nós vimos aqui no livro, ó, que a gente usa a água em nosso dia a dia para a higiene do nosso corpo e do ambiente em que nós vivemos, né? A Pro trouxe esse vídeo aqui, ó, que é para a gente verificar a importância de cuidar da água, tá bom? E eu espero que vocês curtam. Vamos lá ver? Use muito bem a água Pra ela nunca faltar Sem água não existe vida Não deixe o planeta secar Por favor, não despede-se água Ajude o meio ambiente Nunca jogue óleo no ralo da pia Feche a torneira para escovar os dentes Essa resposta é sua, é minha, é de todos nós E nessa luta em prol da vida não estamos sós Reciclar, cuidar, tratar do tema ambiental A água é fonte da vida e a vida é bem legal Expedição Planeta Água Apoio Sabesca e Governo do Estado de São Paulo A gente viu, né? Para a gente usar bem a água, né? Cuidar desse recurso que é tão importante para a nossa vida aqui no planeta Terra A água é responsável por muitas coisas, né? Se você fizer aí a experiência de plantar um feijãozinho aí no copo Colocar um algodãozinho, molhar o feijãozinho, você vai ver Se você não molhar aquele algodão O feijãozinho não vai germinar, não vai crescer Mas se você for molhando Todo dia você molha um pouquinho só Você vai ver o quanto que aquele feijãozinho vai crescer E você vai ver a importância da água Para aquele feijãozinho crescer forte e saudável E aí se você for comparar aquele feijãozinho A nós seres humanos, né? As plantinhas e aos animais que estão aí, né? Que fazem parte do nosso meio ambiente Você vai ver que a água é importante para todo mundo Para todos os seres vivos, né? Então é muito importante a gente cuidar dela, né? A gente cuidar da torneira para não estar vazando água Não desperdiçar a água também, né? E ter aqueles cuidados como a Pró já começou com vocês Sobre o lixo, descartar o lixo corretamente, né? Os resíduos corretamente E ter todo o cuidado com o nosso planeta, né? Com o nosso mundinho Olha só Já pensou, né? A gente como Chegar ao momento, né? De todo mundo Ó Como aconteceu no livro do mundinho Todo mundo, ó Viva a água do mundinho, né? Então que todo mundo possa aí, ó Ser feliz nesse mundinho E a gente precisa trabalhar juntos Para que ele seja um mundinho muito bom de viver Não só para a gente, né? Mas para todo mundo que vive nele Tá certo? Vamos lá ficar por aqui Tentem aí fazer essa experiência do feijãozinho Gravem os vídeos para falar aí Para os familiares de vocês A importância da água Observem aí Esses dias, né? Que está chovendo Observem aí Se a plantinha não começa a crescer mais forte As plantas Elas ficam mais felizes com a água Nossa pele fica melhor Quando a gente bebe mais água, né? Então Vejam a importância da água Para a nossa vida Tá bom, gente? A gente vai ficando por aqui E nós nos vemos na próxima aula Um beijão e até mais Tchau, tchau Tchau, tchau